Ela só quer dançar no ritmo envolvente Quem mandou um do naturão Ela só quer me dar um bagulho Fica quente, calor de 40 grãos Ela só quer dançar no ritmo envolvente Quem mandou um do naturão Ela só quer me dar um bagulho Fica quente, calor de 40 grãos Nossa história é tipo o fremy, um filme de Hollywood Estreia do Bugatti Cobbent Labone, vando no calor da chama Nossas almas berram mais que o cano Quando tentamos atrasar o nosso corre Foram tantos dias sem contar vantagem Quando o nosso queria tinha sacanagem Tipo pesadelo, vivendo miragem Triplo peso dela, tipo minha viagem Nosso trança, purifica, já não sei mais Nunca cansa, senta aqui cá, joga pra trás Do jeito que ela me olha Do jeito que ela se molha Do jeito mais simples, me que a noite toda Eu prometo não sai da memória Seu cheiro é como o aroma do tempero Espera na goma que eu já chego Queima vela e transa a noite toda Cê chega, a gente se perde e não tem preço Perde mais força, só começo Quero mesmo que nós dois se foda Toda linda na minha cama Bala um rap, conta as nota Quando parto faz um drama No meu quarto tá de quatro é fato Nossa foda é foda, a distância me incomoda Essa contínua é complicada, eu juro não vejo Hora de beijar sua boca, lá vida louca Tô pouco me fodendo, ela só quer dançar No ritmo envolvente, quem mandou um do natural Ela só quer me dar um bagulho fica quente Calor de quarenta graus Ela só quer dançar no ritmo envolvente, quem mandou um do natural Ela só quer me dar um bagulho fica quente Calor de quarenta graus Vivo alto, mas fico por baixo ou preto Vim por cima Peço um beijo, mato meu desejo Teu jeito vicia Faço som, mas quem fez o teu corpo Só fez poesinha Tudo bem se eu te levar pro resto da minha vida Esquece o telefone, eu quero teu contato Sério, ainda de pé, me imagina de quatro Não me deixa gelado, só me dá gelado Me passe esse massa e vou mudar os amassos Complicada na mentira, é certo? Eu te daria um mundo, mas o mundo toma merda Eu posso te dar um momento O mundo se foge lá fora enquanto nós foge aqui dentro Isso tá inflando meu ego Agora todos querem ser da 220 Perugata, você é a única que eu quero Joga mais que assim tá bom Isso tá inflando meu ego Agora todos querem ser da 220 Perugata, você é a única que eu quero Joga mais que assim tá bom Dançar no ritmo envolvente Quem mandou um do natural Ela só quer me dar bagulho Fica quente, calor de 40 graus Ela só quer dançar no ritmo envolvente Quem mandou um do natural Ela só quer me dar bagulho Fica quente, calor de 40 graus Oh, yeah